O trabalho de Armando Monteiro está presente no que aconteceu de melhor em Pernambuco durante o nosso governo. O companheiro Armando, ele nos oito anos do meu governo, foi justo e leal comigo. Por isso, peço a você, vote em Armando Monteiro para senador. Quero também o seu apoio. Quero ser o seu novo senador. Armando Monteiro 140. O seu novo senador. Armando Monteiro 14.